Ferro pega, então... Moleque! Tô no hard, porra! Ai ai ai! Tchau, tchau, tchau! Olha, tem coisa pra baixo aqui, hein? Não, fui eu que cabritei. Tá, aquele bicho vai aparecer aqui, mano. Pô, queria demais guardar isso aqui, vou guardar aqui. Não precisa nem torrar ela não, tá de boa, fica aí de boa. Que eu vou ali continuar me aventurando. Cadê o bicho? Tipo, deixa eu tirar e corta aqui. Meu Deus! Obrigado por esse sinal, porque eu não ia te ver, irmão. E aí Será que vai ter que tacar mais tocha pra cá? Já tem tanto, mano. Como é que esses bichos estão vindo aqui, mano? Pula aqui, pula aqui pra você ver. Aqui embaixo. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Faz carvão vegetal com essa madeira. Então, é isso que eu tô pensando, velho. Ia fazer a boa pra fazer mais tocha. Mas como é que eu faço carvão vegetal? Carvão vegetal. Só colocar na fornalha do jeito que tá? Será, velho? Ia ser stonks, hein? Nossa, perfeito. GG. Mano, aqui já é menos sessenta e sete. Eu já tô muito baixo. Eu já tô muito baixo. Aqui que eu achei diamante, né? Belê, mano. Tô sentindo que eu tô bem. Eu já tô com o que eu tô com o que eu tô com a minha vida. Tá, vamos ver o que eu tô com a minha vida. Tá, eu tô com o que eu tô com a minha vida. Boa Cadê? Beleza Sai espalhando aí, véi Ah, não tem encheção do saco aqui depois Beleza Vou voltar a curtir o bairro de novo Ela sabe que eu sou Tu tá banhando uma tocha do lado da outra É porque eu não sei se sem mod fica mais escuro, véi Tô achando escuraço Cadê? Quantos ferros eu já consegui? Dois só? Ah, não tinha colocado ferro ali pra esquentar, mano Três Quatro Com quatro dá pra fazer o quê? Começar a se armar, né? Próximo é o capacete O capacete é quanto? Cinco com dois diamantes dá pra fazer alguma coisa? Dá não, né? Uma picareta de diamante Essa é a boa Três Era só achar mais dois Mano, essa mina aqui promete Parece que tem muita coisa nela, véi Já faz baú É até ficar ali em cima na base, né? Vou fazer um aqui, então Ué, mas cadê o... Ué, mas cadê o... Olha só a coisa... Vamos lá... A gente vai pegar lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vitor ativa as luzes dinâmicas Opções Controles Gráficos Transição de biomas Resolução inteira Gráfico detalhado Gerar chunks Sempre iluminação suave Ricanização Tamanho da interface Indicador Bala de simulação Alcanço visual Onde é? Não tem Brilho padrão Nuvens detalhados Indicador De ataque Balanço de visão Efeitos de torção Zalky Velocidade Intensidade de aura Indicador Distância de entidade Sombra de entidade Partículas Nuvens Brilho Nível de minimap Só aumentar o brilho Aumentei o brilho É estranho Porque quando eu tô com a tocha na mão Normalmente já acendi Eu vou colocar o mod gráfico amanhã Porque aí já volta a normalidade Pedregulho de ardose Vai ser você meu caro amigo Pai 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 Isso aqui sem problema, né? Na hora de vir aqui já consegue Não pisar ali Mas tem bicho ali, mano Caralho Tudo sob controle, tudo sob controle Vou quebrar com essa aqui mesmo, depois eu faço outra Mano, será que eu não consigo só tampar ali não, velho? Porque esses bicho ali vai me atrapalhar Minha gameplay Bora, 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 bora Rota de fuga Tudo certo? Tudo certo Lá vem A lenda é chata Beleza, Coringão Sem muito esforço Caralho, que movimentação é essa? Rango tá acabando, hein? Olha os bichos vindo O que que eu peguei? Pólvora Ok Wicom Tim Tim Tá acabando Tim Tcm Tim Tim Timb Tim Tک T environmental K Pô, mano, nem acredito, velho. Tá dando tudo certo. Cadê o ferro? Tá aqui. Pô, mano. Pô, mano. Pô, que areia chata, mano. Pô, que areia chata, mano. Pô, que areia chata, mano. Não adianta nada. Não adianta dar um passo maior que a perna. Qual camada eu tô? Eu tô... Então eu vou ter que voltar lá, porque acabou meu rango. Pô, que areia chata, mano. Pô, que areia chata, mano. Tudo sob controle aqui, rapaziada, eu vou ter que voltar aqui. Pô, antes essas meninas tinha baú, tinha as parada comigo, não tem nada, né? Tá tudo falido, velho. E nada vai me parar. E nada vai me parar. Da onde eu vou ter que voltar. Da onde eu venho, eu venho, eu venho, nunca vou achar a guarda. Da onde eu venho, eu venho. Faço farm de comida, então, mano. Aí que é foda, velho. QI ia precisar de QI, né? Meus Gima. Ferro tem aqui. Derrete esse. Redstone. Bauzinho já, ó, completo. Pega peixe no mar. 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 Pega peixe amor. É só pescar Aí vai precisar de vara Pô, minhas ovelhinhas, eu vou te falar Vocês estão salvando a gameplay, velho Se não fosse vocês aqui, eu tava ferrado Muito obrigado Desculpa aí por ter que fazer essa palhaçada Bolsa de tinta Carneiro Vou guardar essa bolsa de tinta Porque parece ser coisa de pro play Lá também vou guardar Lápis azul Carneiro pode jogar fora Esse aqui Tô pegando umas paradas pra jogar fora E tá caindo tudo no meu pé de novo Cascalho, pode jogar fora também Caralho, que gameplay, hein, Coringadas Fiquei de cara agora, meu amigo No hard Tá maluca Cinza clara Atravessa a montanha Qual montar essa aqui pra lá Coringa, planta semente de trigo Pra conseguir trigo E pras ovelhas Pra ter mais carne Semente de trigo Mas onde que eu vou conseguir Semente de trigo Coringa, planta semente de trigo Tá, mas aí Eu tenho semente de trigo E pra plantar agora? Mano, eu acho que eu lembro Como é que faz essa parada Não fala, não fala chat Não precisa de falar Deixa eu testar aqui minha gameplay Não fala, não fala, não fala Ai, caralho Fala da gameplay, velho Olha minha árvore aqui Como é que tá Já, mano Plantei essa árvore aqui agora há pouco Já tá desse tamanho Cara, esse jogo ensina muito Que a vida é um processo Né, velho Eu matei árvores Mas eu coloquei uma árvore no lugar Eu preciso delas Pra matar a ovelhas Mas as ovelhas Elas vão vir mais Porque eu vou alimentar elas Então se for uma moeda de troca Eu vou alimentar elas Pela vida toda Pra tirar a vida depois Pra comer E ter a minha vida Cada um Fazendo o seu Ô irmão, mas com todo o respeito Você não podia ter plantado Isso aqui Isso aqui era Com todo o respeito Logo do lado da minha base Eu vou fazer o bagulho aqui Do lado da minha árvorezinha Isso que é foda, mano Vou fazer aqui, ó E aí Tchau, tchau.